E agora o bloco mais agradável, digamos assim, ou um dos meus preferidos dentro do Marco Zero, quando a gente fala de cultura, seja música, seja artes plásticas e também a literatura, no caso de hoje, Paulo Bogler. Um livro-reportagem, Mocir, esse é o assunto desse momento cultural do Marco Zero. E vou apresentar aqui a introdução ao nosso debate, a nossa conversa aqui, com duas perguntas. O que sabemos sobre a arte drag? Conseguimos separar o que a gente vê na televisão, nos realities, daquilo que é vida real, ou seja, o que tem no cenário perto da gente, na nossa cidade, no cenário local? Para responder a essas e muitas outras questões, o jornalista Murilo da Mata, que lança um livro-reportagem, Qual é o Babado? Um Retrato da Cultura Drag em Foz do Iguaçu, participa desse papo agora e vai responder e nos trazer informações sobre esse mundo, sobre esse amplo campo da arte também, do comportamento drag na nossa cidade. Murilo, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui para falar da arte drag, no caso. Legal, então a gente te devolve a pergunta para a gente já ir direto ao ponto, qual é o Babado? Olha, esse livro, eu vou falar de como que eu cheguei na ideia do livro, né? Ele foi um projeto de TCC na faculdade, né? Que eu sou jornalista. De princípio, a ideia era fazer um documentário, só que a gente passou por pandemia e tudo mais, e uma professora chegou para mim e falou, ó, você escreve muito bem, por que você não faz um livro-reportagem? Daí eu pensei, pô, verdade, né? Já que não está tendo evento, eu não vou conseguir pegar imagem de shows de drag queens, né? Por que não fazer um livro-reportagem? E essa ideia da drag como tema surgiu uns dois anos antes de eu ter que fazer o TCC, porque eu fui fazer um trabalho, eu fui gravar um clipe de uma drag, né? E eu acabei me encantando pela arte, eu achei muito legal, e era algo muito pouco falado, principalmente localmente aqui em Foz do Iguaçu, né? A gente vê muita drag em televisão, mas a gente não conhece as drags locais. Pouca gente conhece que sabe que a gente tem drag em Foz do Iguaçu, né? Aí eu quis dar um destaque para a arte local mesmo. Muito bem. O livro traz um retrato da cultura drag, como você colocou, o que esse retrato revela? O que você nos mostra? Traz entrevistas? O que essas pessoas te passaram, expressaram para você que você conseguiu captar e transformar em livro? Então, o livro é composto por uma introdução, que é mais um relato pessoal de desconstrução, vamos colocar assim, né? De como eu fui me livrando de preconceitos. E cinco capítulos. Cada capítulo fala de uma drag específica, né? Eu entrevistei as cinco drags, tivemos que fazer de forma remota, né? Por causa da pandemia na época. E elas falam tudo, né? Tipo, desde a infância, preconceitos, como que elas tiveram contato com o mundo do drag inicialmente, como que elas resolveram fazer drag, como que elas criaram a personagem delas, né? Porque querendo ou não, a drag é uma personagem. E algumas contaram as histórias das personagens também. Que por ser personagem, muitas drags, elas criam um background para as personagens delas. E isso eu acho muito legal, né? É bem artístico, vamos colocar assim. Você fala em preconceito, autodescobrimento. Que tipo de preconceito, por exemplo, a gente está falando? Que essas drags tiveram que superar e foram relatados para você na produção desse trabalho. É porque, assim, muitas delas tiveram preconceitos na infância, né? Bem antes de ser drag, né? Porque a maioria delas, na verdade as cinco, não são héteros, né? Cada uma tem uma orientação sexual a um gênero diferente. E daí querendo ou não, passa por preconceito, principalmente na infância, né? E também preconceitos como drag, né? Tipo, de estar indo para um show e jogarem coisas na rua, receber xingamentos, ofensas, serem perseguidas. Ou seja, uma relator que foi perseguida já. Isso na realidade é igual a suência, é bom frisar, né? Isso na realidade não é lá longe, é aqui pertinho. Não, é aqui perto mesmo. Porque a drag é um personagem, como você falou, né? E muitas pessoas associam ao travesti. E são coisas distintas, né? Sim, são distintas. E muita gente não sabe que a drag pode ser hétero. Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem uma mulher hétero que é drag. Podem ter homens héteros drags também. A gente não tem em Foz, até onde eu sei, mas pode existir também. Porque a drag queen não tá atrelada a gênero ou orientação sexual. É uma manifestação artística, né? Muita gente não sabe, mas o teatro no começo, que as mulheres não podiam atuar, os homens se vestiam de mulher pra fazer papel de mulheres, né? Aquilo já era drag, se a gente parar pra pensar. Mas hoje a gente existe, hoje tem muito esse preconceito de ligar a drag a orientações sexuais e gêneros diferentes. Ao contar essa história, esses relatos, você optou por um clima de boate, assim como se estivesse numa casa de shows, numa apresentação. Como é que foi isso? Ajudou a fazer as histórias fluírem? Ajudou muito. Foi tipo como se fosse uma conversa mais descontraída minha com elas, né? Querendo ou não, deu pra elas se soltarem mais, assim. No começo é difícil elas se abrirem com um homem hétero, né? Vamos colocar assim. Porque tem essa desconfiança, né? Tipo, por causa do preconceito. Ah, será que ele vai ser preconceituoso? Será que ele vai? Isso a gente tem que entender, né? Mas com o tempo elas foram conseguindo se abrir mais. Tempo, contato, convivência, sabe? A gente sempre conversou bastante. Eu sempre explicava pra elas como que ia ser, sabe? E a questão da transparência, assim, foi bem importante. O objetivo do teu trabalho aí é desconstruir padrões impostos pela sociedade. Você acabou de colocar alguns aqui nessa visão do preconceito, né? Esse livro, obviamente, você tem uma intenção nele de quebrar esses preconceitos. Que mais atuações, ações a gente pode ter na sociedade pra ser mais respeitosa, pra entender o outro, ter mais altruísmo nas nossas relações aí, Murilo? O que você apontaria a partir dessa experiência que você teve e dos relatos que recebeu, né? Olha, eu acho que assim, as pessoas... A gente teve aquele boom... Vou trazer pra um cenário mais nacional. A gente teve aquele boom daquela época de reality show, tipo RuPaul, que a drag popularizou, todo mundo queria assistir. Até muitos héteros, inclusive, gostaram do show, né? Mas a gente não dá atenção pras drags locais. Eu acho que pra quebrar preconceito, a pessoa tem que ir nos shows, sabe? Frequentar os locais que as drags estão. Principalmente as drags locais, as drags da sua cidade. Claro, a gente vai ter muita diferença de uma drag de um reality show pra uma drag local. Principalmente orçamentária, né? Mas as pessoas têm que prestigiar a arte dela, sabe? É bem difícil você ser drag em uma cidade pequena, né? Vamos colocar assim, fora de uma capital. E já é difícil no Brasil, em geral. Mas assim, fora de capital é mais difícil ainda. Principalmente questão orçamentária, porque elas acabam gastando mais pra montar drag do que elas recebem de cachê, sabe? Temos espaços... Que quantidade de locais, assim, você conseguiu identificar para essas manifestações, para essas apresentações? Ó, espaço drag, assim, que se assume como espaço drag em Foz, a gente só tem um, né? Que é um bar de uma drag queen, inclusive. Mas... Fora isso, assim, são poucos, sabe? Todos eles relataram dificuldade e falta de espaços aqui em Foz para poder... para poder fazer as performances, né? Tendo dificuldade na sobrevivência, como é que essas pessoas fazem? Não dá para esperar o cachê do show por conta da limitação dos espaços, dos locais, das apresentações. Tem outras profissões? Tem que se virar em outros ramos? Sim, todas elas têm que ter outras profissões, tem que trabalhar em outras áreas. Elas não conseguem viver só de drag. Igual me falaram em uma das entrevistas, é muito difícil você viver só de drag no Brasil. Tipo, em países como os Estados Unidos, já é mais comum. E drags, assim, que se tornam muito grandes no Brasil, conseguem. Mas são muito poucos casos. A maioria não consegue. Você acha que as políticas públicas deveriam olhar também para esse público específico, para essas expressões específicas aqui na nossa cidade? O que poderia ser feito, por exemplo? Com certeza. Eu acho que falta incentivo, né? Principalmente em eventos locais, poderiam contratar drags para o público ter mais contato. Eu acho que falta muito incentivo da parte pública. Não só aqui, mas para a gente ver no país inteiro. O que te mudou fazer esse trabalho? Quando você tinha uma visão, uma ideia, uma concepção, ou seja, um pré-conceito antes de ir ouvir essas pessoas? E hoje, o que isso alterou? Se alterou, obviamente. De drag em específico, eu não tinha preconceito, né? No passado, eu já fui preconceituoso, homofóbico e tudo mais. Mas de drag em específico, não tinha. Só que eu não conhecia nada. Até eu ter o primeiro contato. Aí, aos poucos, assim, nas pesquisas, conversas, eu fui conhecendo. Quando eu acabei fazendo o livro, eu já sabia muito mais do que antes. Claro, eu não sei mais do que uma drag queen, sabe? Do que alguém que faz esse trabalho, né? Mas, digamos assim, hoje eu já sei mais do que uma pessoa normal e sei muito mais do que eu sabia antes, né? Você voltou a falar com essas pessoas já com o trabalho pronto? Qual foi a impressão que elas tiveram? Qual foi o feedback que te passaram? Eu mandei o livro, assim, em PDF pra todas. Não mandei impresso porque eu não lancei o livro de forma impressa ainda. Mas, assim, todas me deram um retorno bem positivo, assim. Algumas até me agradeceram bastante, assim, por dar essa visibilidade, sabe? Coisas que elas não tinham antes. Muito bem. Pra quem quer emergir nesse cenário, quem quer conhecer a arte drag na cidade, conhecer essas personagens que você conseguiu reunir no teu livro, como é que faz pra ter acesso aí? A obra digital já tá disponível, você tá distribuindo, tá sendo comercializado, como é que faz? Tá disponível na Amazon. É só procurar lá na Amazon qual é o babado que vai encontrar. É R$ 9,90. Não quis botar um valor alto. Futuramente, eu quero lançar ele impresso. Provavelmente, eu vou fazer algum financiamento coletivo, alguma coisa do tipo. Aí eu vou anunciar nas redes sociais, né? Muito bem. Uma espécie de um lançamento pra apresentar. Sim, sim. Provavelmente eu vou lançar também, daí quando se financiar, né? Espero que sim. Aí eu vou lançar em algum espaço físico também. Tem uma previsão aí pra essa captação? Quando ela deverá começar? Eu espero, assim, provavelmente esse ano, no máximo, ano que vem. Mas disso eu não devo passar, não. Porque, querendo ou não, um financiamento coletivo você tem que ter um projeto, né? Não posso chegar só e lançar, porque corre o risco de não financiar, daí. Tem que ter um projeto pensado com calma pra poder dar tudo certo. Uma estratégia aí de como chegar ao grande público. Isso. Que é o mais difícil, né? Muito bem. Murilo, algo mais que você gostaria de compartilhar com a gente dessa sua experiência aí, que é um trabalho que interessa muito a cidade, importa muito a cidade, justamente por esse ponto principal que você toca, né? São dois, eu acho que na minha opinião, mesmo antes de ver o livro, pelo que você nos traz, é dar voz a essas drags para falarem das suas vidas, das suas experiências, e como elas se sentem dentro da nossa cidade, e a outra, com certeza, é esse potencial que seu livro, seu trabalho tem de quebrar, romper com preconceitos, né? Algo a mais que você gostaria de trazer pra esse nosso de papo? Sim, eu acho que só reforçar, tu tinha falado no começo da diferença entre a drag da televisão e a drag local. Isso mesmo. É, eu acho muito importante a gente ter isso em mente, não dá pra gente ir num show de drag local esperando aquelas roupas, sabe? Aquelas maquiagens super caras, não dá, então a gente tem que saber separar. Porque algumas delas me falaram, que muita gente se decepciona quando vai num show de drag local, sabe? Acha que vai encontrar uma drag de RuPaul, e não é assim, sabe? As drags locais, elas não têm o mesmo orçamento. Então você tem que ter uma mente aberta, e saber que não é porque o orçamento é menor também que a drag vai ser menos drag, que vai ser pior que a drag de TV. Muitas ainda conseguem fazer trabalhos melhores que muita drag que aparece em televisão. Então a gente tem que ter a mente aberta. Com toda dificuldade de não ter o acesso a essa produção, ainda artisticamente conseguem apresentar um trabalho que... Inclusive uma delas, assim, do livro, que é a Magenta Canderlou, ela faz shows maravilhosos, que ela mistura poemas, poesias, sabe? Junto com músicas e com performance. Tipo, é uma coisa assim que eu nunca esperava ver, até eu ter o contato com a arte dela. E eu achei maravilhoso. Show de drag, claro, respeitado o horário e o ambiente. É um programa para pessoas de todas as idades, para ele, não só para prestigiar a arte, mas também para desconstruir ideias que mantêm de preconceito. Qual que é a sua opinião? Com certeza. E se você tiver um contato com a arte desde cedo, você não vai ter preconceito depois. Passa para nós a localização desse espaço e para quem está interessado, Murilo. Olha, o endereço eu não vou lembrar, mas é Pagu o nome do... Pagu. Pagu. É só para eu pesquisar ali no Google, no Facebook. Tem no Facebook Pagu. É na JK, isso. A gente já recebeu aqui o diretor lá do espaço, foi entrevistado aqui também. Pagu Café e Pub? Isso, exatamente. O James Mosconi? Exatamente. São shows regulares, periódicos, que acontecem lá na Pagu. Sim, são vários shows de drag que acontecem lá. Bem legal. Terminado o trabalho, você continuou visitando, indo aos shows? Olha, em show, faz um tempo que eu não vou, porque correria e tudo mais. mas eu continuo tendo contato com algumas drags, inclusive uma delas, assim, tipo, já estabeleceu uma amizade, né? E sempre que possível, eu vou ir num show, com certeza. Muito bem. Você acha que um show de drag poderia fazer parte, para além dos espaços onde acontece, principalmente na Pagu, poderiam fazer parte das determinadas programações artísticas, que são abertas ao público, justamente para a gente romper e superar essa ideia de preconceito que se tem aqui na cidade? Claro, isso falta. Mas, claro, que tem que ser feito com cuidado, porque, às vezes, depende do lugar que acontece, pode rolar preconceito, o efeito contrário. Mas tem que ter feito, assim, nem que seja devagar, assim, aos poucos, sabe? Com calma, planejamento, para não dar nada errado, para não ter justamente esse efeito contrário. Tá certo. Murilo, muito obrigado pela sua participação no programa, a gente agradece muito a sua presença, trazido todas essas informações, a gente parabeniza aí por esse projeto, que eu acho que é pioneiro aqui na cidade, né? Pela sensibilidade de escolha do tema, da forma como você abordou, aí a gente te parabeniza, são trabalhos que a cidade precisa absorver e precisa entender para a gente avançar numa coletividade mais comunitária, cooperada, respeitosa, né? E que caminhe verdadeiramente juntas, né? Muito obrigado por vir. Eu que agradeço o convite, muito legal estar aqui para falar sobre esse tema. Legal. Então tá aí, Moacir, as novidades aí sobre o livro Reportagem que o Murilo da Mata acaba nos apresentar, tá lá no Amazon, precinho muito barato, você tá colocando a capa, tá na tela, R$ 9,90 apenas, esse trabalho de fôlego, que é fundamental aqui para a nossa sociedade, para nós que pretendemos uma sociedade iguaçuense, verdadeiramente democrática. Marco Zero, onde tudo começa.